Você é adorável, muito obrigado! Até a próxima! Até a próxima! A gente da Emirates foi super simpática e me trouxe até aqui para ser o primeiro a embarcar e poder mostrar um pouco da cabine da primeira classe para vocês. Dubai, São Paulo, na primeira classe do A380 da Emirates. Lá vamos nós! Olá! 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 Tudo bem? Como vai? O senhor deve ser o senhor Dumont. Estou reconhecendo os vídeos. Daniela, que prazer! Uma brasileira! Estamos muito felizes de tê-lo conosco. Eu que estou sempre feliz de estar com a Emirates. O senhor me acompanha por dia? Por favor, obrigado! Olá! Tudo bem? Mais um brasileiro? Mais um brasileiro! Como é o seu nome? Wellington. Wellington, um prazer! O prazer é meu! Bem-vindo à borda! Com dois andares, o A380 é o maior avião de passageiros do mundo, com capacidade para transportar mais de 500 pessoas. Na primeira classe da Emirates, aqui no Upper Deck, há 14 suítes na configuração 1-2-1. Esta é a minha suíte, a 2K, que daqui a pouco eu mostro em detalhes para vocês. E a minha suíte, a minha suíte, a minha suíte é muito bem! Daniela, voa sim! Vai ser maravilhoso! Será um voo bem longo, terá tempo de você aproveitar todas as canções, então, suíte, spa, lounge... Vai passar rapidinho, o senhor nem vai perceber! Não! Eu quero que demore bastante, pode fazer durar mais. Pode dar uma volta de 15 horas a mais, que eu não me incomode. Mal cheguei e a gente já começa com o serviço de champanhe. E hoje vai ser com Dom Perignon 2009. Não vai ter mimosa. Dubai, São Paulo no A380 da Emirates. Lá vamos nós. Aqui, eu tenho a Amnesty. Você está jogando em casa, você está jogando em casa. Você está jogando em casa, você está jogando em casa. Minha necessaire que eu acabei de ganhar e eu já já mostro para vocês. A Nida também trouxe o pijama tamanho médio, que vai ficar perfeito em mim, tenho certeza. E essa sacola da primeira classe da Emirates, que é um sucesso total. Eu adoro essa sacola. Eu realmente uso. Eu tenho essa sacola em casa. E ela é perfeita. A Emirates Farms é exclusiva. Dates e serviço de coffee árabe. Você gostaria de experimentar alguns dias com a Arbi Coffee? Sim, por favor. E minha colega, Nida. Ah, Nida, obrigada. Olá, eu tenho o café de Arbi para você. Você tem? Maravilha. Você provou o nosso café de Arbi? Sim, eu amo. Eu estou feliz. Você gostaria? Obrigada, Nida. Eu gostaria. Obrigada. Obrigada. Eu adoro isso. Vamos lá. Ingrid, o que temos aqui? Time, Magazine. Eu acho que vou ter tanto entretenimento de bordo que eu não vou precisar. Obrigada. Obrigada. Sinceramente, não quero ler nada. Eu quero curtir cada segundo desse voo. Gente, eu vou mostrar agora todos os detalhes para vocês aqui da suíte. Ah, mas antes disso... O senhor gostaria dessas toalhas quentes? Por favor. Obrigado. Obrigada. Quente mesmo, hein? Sim. Você está pegando fogo. Olha a fumaça saindo. Obrigado. Eu sempre que recebo essa toalha quente, eu lembro daquele primeiro voo que eu fiz no A380 da Emirates de Seul a Dubai, que virou um clássico aqui do canal. Foi o vídeo que deu início a tudo e eu tenho muito carinho tanto pela companhia quanto por esse avião. E até hoje eu me lembro que foi a primeira vez que eu peguei a toalha, exatamente sete anos atrás, e joguei ela no rosto. E é muito legal repetir isso agora aqui nesse voo, voando dessa vez para o meu país. Aqui, uma luz que pode ser dimerizada, orquídeas naturais, uma cesta com várias guloseimas. Essas guloseimas são para você comer durante o voo ou, se quiser, pode levar para casa. A única coisa que você não pode levar, evidentemente, é a cestinha, tá? Essa cestinha fica no avião. Olha aqui, salted caramel, balas de menta. Chocolate, barras de cereal, pastilha efervescente, que ajuda você a se hidratar e melhorar o efeito do jet lag. Chips de batatas e pipoca gourmet. Logo aqui abaixo, nessa gaveta, um bloco ouro de anotações da Emirates e uma caneta. Isso sim, você pode levar para casa. É seu presente. Aqui nessa penteadeira com luzes, aliás, essa penteadeira pode ficar fechada ou aberta. Um kit com amenities, que também pode ser levado para casa. Spray facial, creme hidratante para os olhos, toalhas refrescantes, tudo isso é seu. Essa tela é incrível. Aqui está o número da minha switch, 2K. O voo é K261. Fone de ouvido Bowen & Wilkins. Esse lente que vem nesse case, ele isola completamente o ruído, mas não é para ser levado de presente também. Esse fica no avião. Esse abajur também pode ser dimerizado. O controle dele fica bem aqui ao lado. Você escolhe a intensidade da luz. Esse frigobar individual com Diet Pepsi, Seven Air, água Perrier, água Evian e uma Pepsi normal. Ele tem que ficar com a tampa fechada, o pouso e a decolagem. Esse outro botão serve para a missão. Abrir a mesa de jantar. Nesse canto direito da suíte tem esse cinto de segurança que serve para você prender a sua mala durante o voo. Estamos nos preparando para a decolagem e já começou o vídeo com as instruções de segurança. Serão 14 horas e 20 minutos de voo de Dubai até São Paulo. E agora, algumas curiosidades. O primeiro voo de um A380 da Emirates foi em 1º de agosto de 2008. Portanto, há 11 anos entre Dubai e Nova York. De lá para cá, foram mais de 100 milhões de passageiros transportados pela companhia nessa aeronave. A Emirates tem 110 A380 voando atualmente para 50 cidades ao redor do mundo. Este avião em que eu estou viajando hoje fez seu primeiro voo em 2017 e tem, além das 14 suítes da primeira classe, 76 assentos na business e 426 na econômica, num total de 516 passageiros. Reparem na suíte ao lado, a tela da TV mostrando a imagem da câmera que fica embaixo do avião. Aqui a câmera frontal e eu vou filmar a decolagem da janela e, claro, deixar vocês com o som dos motores. E aí 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 Bom, eu vou continuar mostrando alguns detalhes para vocês aqui da Switch. A Emirates possui três telas. Você pode assistir a uma programação através dessa tela, uma outra programação através dessa tela que fica no braço da poltrona, que também funciona como joystick para os jogos do sistema de entretenimento, ou ainda assistir a programação através da tela principal da Switch. Isso aqui é um ar-condicionado que você pode manter aberto ou fechado. Olha, escutem o barulhinho do vento. Aqui ao lado fica um porta-tré, um espaço bem generoso, né? Um outro compartimento para você guardar objetos pessoais. O sistema de som fica bem ali. E aqui, uma outra saída de ar e uma luz de leitura. Bom, aqui ficam os comandos das persianas. Essa primeira persiana é apenas para quebrar a luminosidade. E essa daqui é o sistema de blackout. Olha aí a nossa rota. Vamos atravessar o Oriente Médio, entrar pela África, cruzar a África, cruzando o Oceano Atlântico. Hoje é por onde nós vamos entrar no Brasil. O avião está quase chegando lá. Olha aí, Montes Claros, Minas Gerais, olha São Paulo logo ali na frente, passando por cima do Rio de Janeiro. E essa vai ser a nossa rota de hoje. Vou estar começando e eu vou fazer a minha primeira visita ao lounge da primeira classe executiva, lá na cauda do A380. E daí a cabine da classe executiva. São duas sessões de classe executiva. Essa primeira e uma outra aqui atrás. Um pouco mais atrás, fica o lounge. Vamos lá! Esses são os novos sofás, a nova configuração do lounge da Emirates. Ficou lindo, Daniela! Com essa mesinha. Ou seja, você pode curtir ainda mais a companhia dos amigos ou até confraternizar com outros passageiros por aqui. Aqui na frente, uma tela que eles usam para transmitir jogos ao vivo. Tudo isso fica à disposição dos passageiros durante o voo, tanto da executiva quanto da primeira. Frutas frescas, doces... Você pode pedir esses snacks ou sanduíches para comer a qualquer momento. aqui no lounge. Azeitonas, grissine... Acho que eu mais adoro. Bolo. E esse daqui, de chocolate? O champanhe servido no lounge é o Veuve Libor, mas os passageiros de primeira classe também podem solicitar Dom Perignon por aqui. E olha a seleção de vinhos. Vodka, conhaque, gin, whisky... É um bar super completo. Vocês sabem que eu adoro vinho branco, né? Mas a Daniela está fazendo questão que eu experimente os tintos da primeira classe. Olá, Jair! Os vinhos tintos hoje que eu vou apresentar serão o Saint-Stephan, um vinho francês da safra de 2005. A Emirates comprou este vinho 13 anos antes de ele ser comercializado, quando ele ainda estava no processo de envelhecimento. E, logicamente, é um vinho regional. Um vinho da Argentina, de Mendonça, o Cheval de Santos, de uma safra de 2015. Gente, excelente! Adorei! Vamos ao argentino. Já os argentinos são bem ocupados, né? Muito bom, gente! Degustados e aprovados. Mas, agora, eu vou mesmo para o drink do carioca no mundo. Afinal, de contas, eu tenho que brindar com vocês esse momento, né? Então, podia faltar, né? Está aqui a nossa mimosa. Cheers! Um brinde a todos vocês que acompanham o canal. E a alegria de estar aqui, novamente, no A380 da Emirates, que é um dos aviões mais emblemáticos do mundo. E foi o vídeo que eu fiz há sete anos, voando de ser a Dubai, que se tornou um clássico do canal também. E que, praticamente, deu início ao carioca no mundo. Um brinde a todos vocês que acompanham esse canal. Tchau! Tchau! gedachtado da primeira classe, com muito extenso! Eles oferecem várias opções. Pratos principais, entradas, sobremesas, além de snacks, sanduíches... Ou seja, você pode pedir a qualquer momento do pôr o que você quiser comer. Não existe um horário pré-estabelecido para você almoçar o jantar. Hora de fazer o pedido. Vamos lá! Eu acho que vou caviar com certeza. Perfeito! Vou fazer um messi com o prato principal e eu acho que vou pedir a massa. Perfeito! O senhor gostaria de começar com os canadenses? Pode ser. E de sobremesa? Vou nessa daqui. Pudim de ricotta aos panos. Com pudim. Enquanto a comissária prepara a mesa para o almoço, quero falar sobre o champanhe Dom Perignon que está sendo servido. Ele é um blend de uvas Pinot Noir e Chardonnay feito pela Maison Moet Chandon desde os anos 1920. A bebida é envelhecida por pelo menos sete anos antes de ser comercializada. Ou seja, todas as safras são vintage. Aliás, o maior consumo mundial de Dom Perignon é a bordo dos aviões da Emirates. E todos os anos, 2 milhões e 300 mil garrafas de vinho e champanhe são servidas na First e na Business. Mr. Truman, along with your caviar, may I recommend you to have a vodka? Sure! Today we have two different vodka for your caviar. We have a Belvedere from Poland and we have a Imperial from Russia. What would you like? I would like the Russian one. Russian one. I'll come back to you in a minute. Thank you. Essa entrada de caviar com todas as suas guarnições é um clássico da Emirates. Mais de 2,7 milhões de latas de caviar foram consumidas pelos passageiros da primeira classe desde o primeiro voo do primeiro A380 da companhia até hoje. O que a gente tem aí agora, Daniela? Nós temos um vinho francês exclusivo no nosso menu. O vinho é o Condreau de Ponson. Ele é um vinho da safra de 2016. É um vinho seco e com aroma de nectarina e amêndoas. Que maravilha! Hum, ele é muito bom! Ele é realmente seco e eu consegui sentir exatamente o aroma de nectarina que você falou. Adorei esse, Daniela! Apenas mais um! Vamos lá! Claude Floridène. Perfeito! Na safra de 2013 é um bordeaux branco. O aroma dele é maravilhoso! Ele no nariz é espetacular! Nossa! Eu adorei! Eu vou ficar nesse Cru Floridène pra começar, Daniela. Depois eu experimento os outros. Obrigado! Sr. Truman May, eu vou dar uma descrição sobre a nossa pesquisa hoje. Obrigada! Essa é a pesquisa com leves de vinho, com lamba, kiwai, babaganoush, tabule e mujadara. E essa é a feta com harv, e essa é o hummus, e essa é a espina de salta com lentil. Arábia e o rato iraniano. Por favor, aproveitem! Obrigada! Todo passageiro da primeira classe da Emirates tem direito a 20 megabytes de internet gratuita. Eu não resisti a essa mesa linda e já postei uma foto no Instagram. Tá aqui! Já estou vendo as curtidas de vocês. O prato principal é ravioli de espinafre com molho de tomate. A seleção de queijos da Emirates e a parte da refeição que eu mais gosto. Essa é uma sobremesa servida quente, é um pudim de chocolate com ricota. Hum, maravilha! Obrigado, Ingrid! Boa prevenção! Vocês sabem que sobremesa de chocolate eu não recuso, né? Coisa boa! Voltei agora para o lounge e olha que barato! Passando o jogo de futebol vivo. Live TV! Gente, eu estou me divertindo aqui no lounge. Voltei. Esse é o Irji e essa é a Petra. Os dois vêm da República Tcheca e eu estou ensinando português para eles. Como você diz? Tudo bem, Brasil? Eu sou o Irji e eu sou tcheco. Muito bem! Parabéns! Petra, como é que fala? Meu nome é Petra e eu sou tcheca também. Parabéns! O português de vocês é perfeito. Agora a nossa chefe de bares, Bruna, vai preparar caipirinha para todo mundo aqui. Eu gostaria de tirar uma foto para você com a nossa on-board camera. Obrigada! Vamos lá! Hora de tirar foto, gente, com a Polaroid, que eles têm a porta da Emirates. Isso é mó barato! Agora o Irji chegou com o carrinho do Duty Free e eu vou comprar um conjunto de chaveiros da Emirates e uma maquete do A380 para minha coleção. De volta à cabine da primeira classe, já pedi à comissária que preparasse a minha cama para eu descansar um pouco logo depois que eu tomar um banho. Aqui, junto à escada que leva ao deck principal do A380, o banheiro com chuveiro exclusivo da primeira classe. Esse banheiro do A380 da Emirates realmente é espetacular. Existem dois banheiros como esse, Shower Spa. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Olha quantos detalhes bacanas! Começar com aquela tela no cabide para você pendurar suas roupas logo ali na frente. Ficam todos os amêndios de banho. Shampoo, condicionador, sabonete, pente, algodão, botonete, escova de dentes, barbeador. A minha toalha já está aqui. Reparem que a tampa do vaso parece com Dijalt privado revestido em ouro, só que é espaço de sentar e colocar suas coisas se precisar. Aqui um painel, uma imagem de Dubai, esse espelho super bacana com iluminação especial, logo ao lado um espelho de aumento e essa pia, que mais parece uma pia de hotel. Você já controla a temperatura da água. Nada de toalhinha de papel. Por aqui, toalhinha de pano. Creme para as mãos, sabonete líquido e perfumes da Burberry, masculino e feminino. E aqui fica o secador de cabelo. Esse daqui é o pijama, que vem embalado nessa capa super bonita de feltro. Aqui atrás, o chinelo, que eu vou usar também. Vou botar assim para sair do banho. Máscara para dormir, os olhos e a nécessaire. Super bonita de couro da Burberry. Vou abrir para ver o que tem dentro. Creme de barbear. Colossal para as barbas da Burberry. Outro creme da Burberry. Dessa vez, um creme hidratante. Desodorante. Barbeador. Aliás, que bonitinho esse barbeador, hein? Gostei. Lenço descartáveis. Uma colônia da Burberry. Toalha de frascantes. Paint. Escova de dente. Gostei da embalagem. E, por último, hidratante para os lados. E aqui dentro fica o famoso chuveiro do A380 da Emirates. Aquele pequeno painel redondo, com a luz verde e laranja vermelha, indica o volume de água que você ainda tem para usar. Cada passageiro tem jeito cinco minutos. Você pode deixar a água cair, normalmente, ou interromper, usando esse botão. A água esteja quente. Está quentinha. O aviso de apertar cinto acendeu. Está começando a ter um pouquinho de turbulência. O meu nível de água está pela metade, mas eu acho que vou continuar esse banho com um pouco de emoção. Ai, já está tão bom! Pensa bem. Quando é que eu posso tomar um banho com turbulência? Onde mais? Eu vou ficar aqui até a saída. Já troquei esse pijama. Valeu, Luke. Falta um detalhe. Perfume. Vai sair cheiroso. Prontinho para voltar para a minha poltrona e dar uma descansada antes da gente chegar em São Paulo. A Nida já está levando a minha roupa para pendurá-la no armário. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Nida. Obrigada. Eu estou ficando muito mal acostumado. Não de forma. Obrigada. Que suíte. Eu chego aqui de volta na minha suíte com uma bandeja de frutas me esperando. Isso é tão lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou começar a me preparar para dormir. Eu acho que a camomila vai ajudar aqui. Eu deitei um pouco, mas eu confesso que eu não consigo pegar no som. E esse vai ser o último serviço aqui na primeira classe. Olha que privilégio. É a Ingrid trazendo para mim. Estamos quase chegando em São Paulo para o pouso no aeroporto de Guarulhos. Vamos lá. Obrigado, gente, muito obrigada, eu te vejo em Rio na próxima vez, ou eu te vejo em Rio, obrigado, tchau, foi maravilhoso, obrigado. Foi sensacional o voo, espetacular, vocês são o máximo, tchau, obrigado. Chegamos ao final de mais um voo, espero que vocês tenham curtido, deixe aí seu like, se inscreve no canal e me acompanhe também no Instagram. Valeu e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí